E aí, gente, tudo bom? Olha só, além da crítica, aqui no meu canal, eu sou o PH Santos e aqui do meu lado tem o outro PH, o Pedro Santana, lá do abaixo da crítica. É isso, Pedro? Exatamente, PH, muito obrigado. E mais uma vez com a magia da internet, que a gente já sabe que James Cameron tem inveja, não só aí dos avengeiros, mas também da magia que liga as pessoas através da gambiarra que a gente usa para gravar o Além da Crítica. É isso aí, os reis da gambiarra hoje falarão sobre Vingadores, Guerra Infinita, aqui o Além da Crítica, se você já viu lá no canal do Pedro, você já sabe. Se você não viu, cara, fica sabendo agora, lotado de spoiler, tem spoiler até a tampa. Aqui é conversa solta, conversa tranquila, dizem, dizem as más línguas que existe pauta. Eu não garanto, eu não garanto. A gente tenta, mas em tese aqui é o programa o descarrego cultural, não é isso? Descarrego critical. Exatamente, então se vocês não acompanham também, tem a playlist coletiva com todos os Além da Crítica, até agora tem só dois episódios, mas teremos muitos, então se tem lá, 15 dias, 15 dias, geralmente meu canal, o canal do PH, a gente vai trocando, não cobrem da gente essa exatidão de dias, não, não, não. Mas tem ali, de períodos em períodos, o meu Além da Crítica para você, ou no meu canal, ou no canal do PH. De tempo em tempo, vamos lá, a partir de agora, spoiler, só fica quem vai ficar. Muito spoiler, muito spoiler. Show, spoiler, povo, povo, spoiler. Sim, vamos lá, Pedro, conversamos muito mais uma vez no WhatsApp, né? Vamos lá, começamos, conversamos. Começamos no WhatsApp, porque... Foi aniversário desse senhor aqui, recentemente, e eu acho que ele deve ter recebido umas seis ou sete mensagens minhas, lembrando-o de me mandar um áudio. Eu tava um pouco me lixando, Pedro. Foi bem de aniversário, PH, foi bacana. Foi normal, cara, eu não comemoro, não. Aniversário é para os fracos. Tá bom, que é isso, Pedro? A Marvel tá fazendo aniversário, 10 anos aí de Marvel. Ah, mas a Marvel, né? Ela que define o que é fraco e o que é forte. Exatamente, o Thor, por exemplo, agora tá muito forte. Quer começar falando do Thor, PH? Quer começar, quer dizer, do único Thor que existe? É, aquele lá, né? O todo poderoso Thor. Os outros, era que nem a manopla que tá lá em Asgard, né? Os outros eram imitação de Thor. Uma imitação boa, sabe? Uma imitação bem interessante. Sabe quando você compra aquela camisa que não é de uma grande marca, mas a estampa é bem feita e tudo mais? Era os outros Thor. Agora, esse Thor é o Thor de fato que eu estou acostumado, não porque eu já tava me acostumando com outro, mas na expectativa. Legal que eu assisti recentemente, né? Obviamente, Vingadores, e isso acontecerá algumas outras vezes, creio eu. É, eu tô na segunda. E aí, ó, eu tô até... Eu tava animado porque eu tinha visto Thor, Thor mesmo, e o Ratão é puto, porque foi muito pouco mesmo. A cena é muito curtinha, cara, é uma cena muito pequenininha. É, cada vez vira o protagonista, digamos, junto com o Thanos, mas num filme que tem 438 personagens, isso é realmente uma saga um pouco difícil. Mas o ponto do Thor que a gente acha interessante, né? Eu tô te colocando no meio porque é assim, né? Pega, a gente coloca Mineiro é difícil, coloca tudo no meio de todo mundo, então tudo bem. Mentiridade. Thor, agora, é o todo poderoso Thor. Maritão. Bem-vindo, em parte, da sua nova arma, a Stormbreaker, que, de acordo com Itri, o anão, é a arma mais poderosa da história de Asgard, que, inclusive, PH, poderia resgatar o poder da Bifrost, a ponte lá, utilizada para que os Asgardianos transitem entre os diversos reinos. E aí eu te pergunto, PH, eu te pergunto uma coisa que surgiu nas nossas cabeças depois de ver o filme, como que o Thor chegou em Wakanda com a Bifrost? Se ele nunca tinha ido em Wakanda, teria o Thor adquirido os poderes de outro personagem? Então, se a gente pensar que Asgard é um reino, né? A estrutura hierárquica de um reino define que os cargos são substituídos pelas pessoas mais próximas. Levando em consideração que não tem mais ninguém de Asgard, ou muito pouco gente, pode-se dizer que o Thor tá acumulando funções ali. Então eu vou nessa linha. Fora, obviamente, o Martelo Machado, né? Martelo Machado pode ser mais alguma coisa, ele? A Stormbreak, né? É, o canivete de bolsa também. Canivete de bolsa, aquele... A arma feita pelo Tyrion, né? O Tyrion finalmente tendo uma utilidade física, digamos assim. E daí, cara... Uma bela sacada desse anão gigante, né? Eu achei genial. Eu ri bastante no cinema. Eu achei... Não, eu tô meio puta susto. Pô, o que é que eles estão trabalhando nessa perspectiva, assim, do anão? Será que é o 3D? Aí não, é isso mesmo. É tipo o contrário do Snoke que a gente imaginava lá no Star Wars. É, ó, boa, boa comparação. E daí, é... A solução eu acho que é muito simples. Eu acho que sim, o trabalho do Randall é um... Acaba sendo ali um cargo que detém aqueles poderes e coisa e tal, mas também me leva a crer que a arma deu os poderes pra ele, acima de tudo. E, pra quem não tá se ligando muito na conversa, faz referência direta lá aos filmes do Thor, onde o Randall consegue acessar qualquer canto do universo com a Bifrost e aí teletransportar as pessoas... Teleportar as pessoas de ida e de vinda, né? O pessoal passa só um rádio... Alô, Randall? Por favor, o Randall é o Uber do universo. Exato. Ele tem a visão privilegiada, né? Inclusive, uma visão que ele já deu pro Thor algumas vezes, ele consegue ver tudo o que está acontecendo no universo também. Então, por isso que eu imagino o Thor se ligou lá, ligou no Skype... Por favor, aqui, Tony Stark. Não, Tony Stark tá mal das pernas. Vamos lá, vamos lá. Steve Rogers. Ah, não, esse aí tá mais de boa, eu posso ajudar. Foi lá para a queridíssima Wakanda resgatar os Vingadores. É legal porque, assim, existe uma explicação que é dada um pouquinho aí nos filmes anteriores, uma explicação bem curta com relação a esse lance da Bifrost e tudo mais. E, assim, segundo o próprio Thor, que fala sobre isso, não existe uma linearidade. Eles não veem o mundo de uma maneira linear, como a gente vê. O universo, melhor dizendo. Então, é meio que... Eles estão vendo o universo meio que todo ao mesmo tempo agora. É tipo a chegada. Oi? Tipo a chegada. É tipo a chegada. Então, quando ele tem o poder do Randall, ele automaticamente sabe não só onde está o Capitão América e tudo mais, mas como ele sabe onde está todo mundo. Inclusive, muita gente perguntando como que o Tony Stark vai voltar, né? Porque o Tony Stark ficou lá sozinho com a Nebula, que não é uma companhia nem de longe boa, né? Mas, enfim, a própria Nebula pode voltar porque ela chegou lá de alguma forma, também não sabemos como. ou o Thor vai lá e começa o filme. Aí o Thor aparece, tchum, pega o Tony Stark, tchum, volta, pronto. Resolviu esse problema, que o pessoal está pintando como um problemaço, assim. Exato. Pode ser o Thor, pode ser o Rocket, que também tem uma nave lá. Que, para mim, o Raccoon, né? O Rocket Raccoon, é, para mim, talvez o grande motivo dele ter ficado vivo. Não querendo desmerecer o trabalho emotivo que ele pode carregar aí no filme. Mas, acredito que mais ainda, até para fazer essa transação. E outra, é o humor, né? Sim, com certeza. A interação do Thor com o Raccoon é uma desmissão. Tem que ter humor. É, não, mas esse problema do Thor aí, eu acho que ele resolve uma série de questões. Porque, a gente chegou a ver aqui, continuando um pouco na mesma pauta, que diz que tem pauta, mas não tem pauta, A gente pode trocar um pouquinho de pauta? É uma frase maravilhosa. Mas, saíram fotos aí do set. Vazaram fotos, Pedro! E Avengeros 4. Eu já estou chamando de Avengers Forever, porque podia ser Forever, mas tudo bem. Olha o topiado de mineiro aí, hein? É difícil, hoje a gente está atacado. Mas, temos ali fotos no set de Vingadores 2012, né? Incluindo, por exemplo, ali, o Thor, Capitão América, etc. Inclusive, nos seus trajes característicos, o que levou muita gente a especular sobre viagem no tempo. Mas aí, tem aquela questão. Então, você vai precisar viajar no tempo para encontrar o Thanos? Não, eles poderiam encontrar o Thanos simplesmente utilizando esse novo poder do Thor, tranquilamente. Mas, a questão é, se eles encontraram o Thanos, eles vão fazer o quê? Se ele continua tendo lá a manopla com as joias infinitas? Será que as joias vão ficar um pouco mais fracas, etc e tal? Mas, a pergunta é outra ainda. Exato. Por que eu vou atrás do Thanos? Tem. Não já deu, não? Ele já fez? Qual é a motivação do Thanos agora? Eu vou chegar lá, o Thanos. Volta aí. Volta aí, cara. É isso? Só poder cortar o braço do Thanos fora e pegar a manopla, né? Para voltar? É, para tirar a galera de lá. Se o braço do Thanos ficou daquele jeito que ficou, imagina o braço de qualquer um dos outros que não seja o Loki. É. Ou, o Loki não, o Thor. Entendeu? Ah, não. Se bem que... É, não. O Star-Lord, ele foi também. Então... Mas o Star-Lord, ele pegou uma joia do poder na mão, né? Sofreu. Sofreu bastante. Teve que pegar os outros ali, guardinhas da galáxia, para aguentarem o tranco. É. É verdade. Porque a gente não está com o Star-Lord. E aí, a gente tem diversas perguntas, né? Tangenciais. Então, além dessa questão de encontrar o Thanos, que eu não sei se é muito ponto. Primeiro, se vai ter viagem no tempo ou não para Vingadores 2012? E segundo, se os personagens do Vingadores morreram mesmo ou estariam eles aprisionados dentro da joia da alma? Tá. Primeiro, eu pergunto para você. Você acredita que vai ter viagem no tempo? Você acredita que aquela cena, essa cena que está sendo comentada, mesmo antes de Vingadores 3, você acredita que é uma cena que eles revisitaram o passado? Acho que não, por dois motivos. Primeiro, porque a joia do tempo está com o Thanos e ela tinha o poder lá determinado para voltar no tempo. E segundo, porque nas fotos do set, a gente vê o Homem-Formiga, e o Homem-Formiga não estava no Vingadores 2012. E também tem outro ponto. Por que eles voltaram no tempo usando a mesma roupa? É, não. Para 2012, hein? Não faz sentido. Antes da Guerra Civil, antes de tudo. Se for para voltar no tempo, é melhor voltar no tempo para mais ainda, não para o meio de uma confusão. Entendeu? Exatamente. Eu acredito, até saiu um vídeo do Rapador, eu comentando um pouco sobre isso. Eu acredito, piamente, olha só, que petulância, né? A nossa garrafinha temática. A garrafinha. Ela sempre tem que vir, né? É a garrafa da alma, você percebe aí? Nossa. Da alma não, da mente, perdão. Belo Visões está que tal. Desculpa aí, Visão. Desculpa aí, Visão. Cara, eu estou tanto tempo trocando alma e tempo, assim, também. Eu acho que é por conta da inversão da ordem, que a gente achava que ia ser no filme, né? Eles deram invertida na ordem de busca, se você perceber. Mas, enfim, eu não acredito que é Viagem no Tempo. Eu acho a solução rasteira, de verdade. Eu acredito que aqui dali, cara, para ter vazado, para eles estarem trabalhando, não vazou. Aqui dali não vazou. Aqui dali, cara. Se tivesse vazado, você saberia. Teria TMZ escrito assim e tal. Eu nunca vi uma foto vazada com uma qualidade tão alta na vida. Qualidade perfeita, né? Enfim, eu acredito que aqui dali seja para trabalhar o marketing do filme, para fazer a gente acreditar que é Viagem no Tempo. Mas vai ser muito mais simples, como todas as fotos vazadas de Vingadores 3, foi tudo muito mais simples. E a simplicidade que eu me apego aqui é deles estarem utilizando o holograma lá, ou a realidade virtual, do Tony Stark, que ele apresenta no começo do Vingadores, não, do Guerra Civil. Capital América, Guerra Civil. A minha intenção com isso é... Ou melhor, a minha... Suposição? A minha suposição com relação a isso é achar que eles estão das duas, uma em busca do Thanos, não para matar o Thanos, não para bater no Thanos, muito menos para jogar xadrez com o Thanos, mas para que o Thanos os ajude com alguma coisa. Que coisa? Não sei. Uma ameaça, talvez, maior do que o Thanos, que não queiram matar apenas metade, mas agora todo mundo. Então esse é um ponto. E daí por que voltar para 2012? Eles estavam no meio da batalha, eles estavam na confusão da batalha e eles não viram de fato as coisas. Eles estavam... Eles estão dando um debate, mas eles estão investigando, eles estão entendendo o cenário, estão olhando os pormenores e aí eles refizeram, sei lá, pegaram câmeras de segurança, refizeram toda a batalha e o Tony Stark jogou ali. Tudo que ele faz é assim, né? Pronto. Aí, isso é bobagem, né? O universo de quadrinhos é mais fácil. Relative Reporting com esteroides aí. É, isso aí. Relative Reporting com esteroides. Mas o que eu acho interessante disso, que seria bem legal, é porque... Ah, só das duas uma, só para eu pegar a segunda, que aí você completa. Pode, claro. Ou o segundo ponto é ele estar indo atrás do Thanos para tirar a satisfação, o que eu realmente, cara, não acredito para mim. A jornada do Thanos acaba ali. Ele realmente sentou na fazendinha dele e ficou olhando o pôr do sol. Enfim, vai lá. É, eu acho que seria interessante eles utilizarem esse mecanismo porque o Thanos tinha uma participação ali naquele ataque e ele estava muito perto. Tanto que ele aparece logo depois, logo depois ele aparece na cena pós-créditos. Então, eu nem descarto o fato de que o Thanos esteve na Terra em algum momento naquela situação pelo seguinte, quando a gente vê o flashback da invasão do planeta da Gamora, a gente vê aquele mesmo monstrão Chitauri, que é a nave que dá um socão, aquela mesma nave que dá um socão, isso aí, muito bem, confesso, dá um socão e está lá na invasão do planeta da Gamora e claramente o Thanos estava coordenando aquele ataque. Então, se naquele ataque à Terra estava lá o Loki com uma joia do infinito, com uma joia do infinito. Você acha que o Thanos ia deixar ele passeando? Eu acho muito improvável, eu acredito que o Thanos realmente tinha uma participação um pouco mais próxima do que a gente estava tentando enxergar no Primeiro Vingadores, até porque ele é uma figura que pode também ficar na surdina não tão fácil para um cara gigante e roxo, mas eu acho que ele conseguiria com as suas estratégias dentro do seu exército pelo menos ficar naquela parte de cima do portal lá, o que você vê o que está acontecendo. E aí, trazendo outro ponto para ser respondido, vai sair vídeo meu em breve com relação a isso, inclusive, te pergunto, porque talvez tenha relação com isso, por que o Thanos olha para o Tony Stark e diz assim, você foi também o Stark ou fulano de tal, eu te conheço e eu sei que também você foi amaldiçoado com o conhecimento, por que você acha isso? O Tony Stark agora eu acredito que ele tenha sido colocado em um patamar que ele não estava antes, porque você tem lá o Thanos, que é uma das entidades titãs do universo, está quase ali com os celestiais e ele conhece o Tony Stark de ter algum motivo no mínimo. Então, isso me leva a pensar duas coisas. Primeiro, que o Tony Stark tenha poderes de fato dentro desse universo e a Marvel entra em uma direção um pouco mais Reed Richards do Quarteto Fantástico, o Tony Stark tem realmente uma inteligência que é sobre-humana, mas assim, fora dos padrões é realmente até do gênero. Literalmente sobre-humano. Seja uma inteligência advinda de outra coisa ou então que o Thanos já tenha tido encontros anteriores com o Stark em outros momentos. Seja esse encontro com o Tony Stark ou seja esse encontro com o Howard Stark. Eu acho que pode ser uma possibilidade. Tá, minha linha vai totalmente contra isso e aí eu tenho duas suposições. Suposição número um, ele conhece o nome do cara que entrou num buraco de minhoca que ele fez lá e jogou um míssil nele. Né? Esse é um ponto. E aí ele ficou, quem é esse petulante aí? Esse tal de... Esse paspalho. Esse paspalho. Esse garro lá. Saque pântria, né? Ou o número dois, cara. E esse daqui eu tive que pensar pra sair porque eu ainda não ouvi a internet falando sobre, hein? Cara, em nenhum momento da carreira do Tony Stark tu acha que ele não se relaciona ideologicamente com o Thanos? Por que que o Tony Stark criou sem querer o Ultron? Qual era o objetivo dele e do Bruce Banner? Fazer um protetorzão do mundo lá, Master. Acima de tudo e todos. Todos. Ele tava avisando pro Capitão América, ele tava avisando pra galera inteira dizendo que cara, não adianta a gente ficar nisso aqui. Não adianta. Isso aqui é muito pouco. A gente tem que fazer algo maior. E ele tava querendo criar uma inteligência artificial pra proteger o mundo inteiro. E o que é que ele foi? Rechaçado. O que é que o Thanos fez? Tentou achar uma maneira pra resgatar o planeta Titã e foi rechaçado. Ou seja, ele tava vendo pro futuro. Ele tava olhando pro futuro, assim como o Tony Stark também tava olhando o futuro. Ou seja, quando ele fala eu sei o que é isso, você tá sendo amaldiçoado com conhecimento, é esse conhecimento justamente do futuro, de ter uma preocupação à frente. Por que que o Thanos sabe disso? Porque ele não... Me corrija se eu estiver errado. E aí, é isso que pode jogar fora a minha teoria. Ele já tava com a joia que tava no Visão? Não, né? Não tava. Ok. Então isso aí pode tirar um pouco esse meu pensamento. Porque quando ele traz a joia do Visão... Ele não tava nem com a do tempo, porque a do tempo faria sentido que ele poderia ter visto todo o passado, o futuro, etc e tal. Justo. Porque vem a seguida, né? Porque se ele tivesse com a joia do Visão, aí essa teoria estaria 100% fechada. Mas isso não quer dizer, isso não implica dizer que o Thanos é um pedante, petulante, que chega pra enfrentar as pessoas sem estudá-las. O Thanos me parece uma pessoa inteligentinha. Não parece uma pessoa meia burra, não. Estilando aquele personagem do Star Wars, o nome dele, o... Chantin? Chaba? O grande almirante. Como é que é o nome dele? Não, o cara azul lá, que tem os três livros. Gente, qual que é o cara? Tron? Tron, isso. ele falava que você tinha que ganhar a guerra a partir de estudar seu inimigo, estudar sua arte, etc e tal, entender como ele pensa. E o Thanos é um guerreiro. Com certeza. Ele é de fato um guerreiro. Se você perceber, Tony Stark não é. Eles são heróis. A galera ali são heróis. Não são guerreiros. Exato. Mas o ponto do Tony Stark eu acho interessante pegar por umas sete fatores. Mas a primeira delas é que a gente tem toda aquela controvérsia da questão do Doutor Estran entregar pro Thanos a joia do tempo, né? E ele fez isso porque foi o futuro que ele imaginou que a única coisa que daria certo seria o Doutor Estran entregar a joia para o Thanos e esse seria o futuro em que os avengeiros ganham ou tem alguma coisa mais direta e ligada com a pessoa do Tony Stark e o Doutor Estran precisava fazer isso pra salvar o Tony Stark não necessariamente pelo motivo de dar a joia para o Thanos. Cara, me custa muito, muito, anos luz acreditar que o Doutor Estran teve um um lapso de achar que o Tony Stark é o cara que vai diretamente vencer o Thanos. Também acho que não. Mas, acredito que ele tenha sim a informação de que o Tony Stark está na vitória ou melhor é, na vitória está na derrota do Thanos. Entendeu? Refazendo pra ficar um pouco mais claro porque eu me confundi. Eu não acredito que o Doutor Estranhol olhou pro Tony Stark e disse Tony Stark esse cara é iluminado mas que pessoa temos que salvá-lo? Ele é o nosso Jesus? Não, não acredito. Mas, dentro das possibilidades que ele estudou lá aí sim eu acredito que ele sabe que naquele mundo dele o Tony Stark está vivo. Ou, ele sabe que o Doutor Estranho ou melhor o Thanos precisa ter as seis joias. E daí ele disse pô, vai matar o cara aqui apesar da arrogância dele eu sei o que é ser arrogante. se no meu futuro possível de vitória possível o Thanos está mesmo com as seis joias então, cara ô, Thanos aí segura aí mata o cara não tá aqui a joia entendeu? uma coisa que eu fiquei aí eu sempre vou minha tendência está para ir para o mais simples sempre o mais simples é o Sherlock Holmes o mais simples geralmente a resposta certa porque assim a galera conjectura muito viaja muito e o que os irmãos Russo estão fazendo é paradas não necessariamente 100% pé no chão mas a lei ah, onde está a joia da alma não sei o que anota o planeta ninguém entendeu? anota o planeta guardado pelo cabelo vermelho o mais legal é que ele está sendo guardado pelo cabelo vermelho ninguém projetou isso ninguém imaginou isso quando apareceu eu achei que fosse a morte eu também e eles fizeram para isso o vestidinho aquele negócio a trollada básica mas a questão que você estava falando do Tony Stark inclusive isso acho que conecta um pouquinho a nossa conversa que a gente estava tendo no início e eu acho mais provável essa segunda alternativa e o Tony Stark estava vivo naquele futuro que o doutor você imaginou porque o doutor você fala lá que ele viu 14 milhões de futuros possíveis 14 milhões de 65 em apenas um deles os Vingadores ganham mas tendo aquelas fotos do set em mente talvez a simulação lá que eles estão realizando da batalha de Nova York seja fundamental nesse futuro da vitória dos Vingadores e quem faz aquela simulação evidentemente é o Tony Stark já que ele já tinha aquela tecnologia desenvolvida então é um detalhe é um detalhe pequeno mas se ele existir às vezes não rola nada sim e outra são 14 milhões de combinações para uma dar certo então eu entendo que as pessoas no universo são parâmetros ou seja se você tira uma pessoa um monte de ação que existe relacionada àquela pessoa não tem como existir talvez que aquela pessoa não existe então se se e somente se pegando aqui a computação né a álgebra se somente se na vitória precisamos ter o Tony Stark não posso deixá-lo morrer eu doutor estranho não estou dentro desse se e somente se então eu tenho a conclusão eu posso inferir diretamente que eu já entreguei a joia da alma ou melhor a joia do tempo eu já perdi a joia do tempo e o oré então quer saber Thanos tchau e aí é que vem a frase dele ele está muito assertivo quando ele fala Stark é o único jeito Tony é o único jeito e mais ainda o jogo está perto de acabar é o jogo está perto de acabar the end game just began but it's near o fim do jogo começou a it reached the end game é exatamente exatamente então assim o jogo não é campeonato é batalha não é guerra eu acho que a gente estava assumindo uma coisa erroneamente PH a gente estava assumindo que em algum dos futuros o Thanos não pegava as seis joias porque simplesmente pode ser em todos os futuros que o Tônio Estranho fez o Thanos pegava as joias ponto e aí o o o doutor disse não mas peraí no que a gente ganha o Tony está vivo então o Thanos já vai pegar porque ele ia pegar a joia de qualquer jeito e mais e se o Thanos ele ia matar o Tony ia pegar lá o o doutor estranho e dar um cacete do doutor estranho e pegar a joia é e ele sabia disso independente de futuro ou não ele sabia disso se ele conseguiu vencer o Tony Stark que estava especificamente motivado para aquilo dali o que é que o impediria de vencer o doutor estranho nada absolutamente nada a não ser que ele ficasse lá naquele loop igual com o Dormão que eu achei que iria fazer lá mas eu acho que o Thanos conseguiria de alguma forma pegar isso assim com certeza porque ele talvez usaria uma das outras joias para surrupiar ou simplesmente porque o doutor estranho você tira fome eu acho que a questão é que o Thanos naquele momento estava já com quatro joias infinito tinha poder o suficiente com certeza eu pegar qualquer exposição que o doutor estranho desse da joia do tempo o Thanos ia usar uma das outras joias para pegar lá talvez eu usasse o Tesseract porque o Tesseract é a joia do espaço lá consegue manipular as coisas tanto que eu não sei que você viu na segunda vez que eu vi o filme isso ficou mais evidente para mim toda vez que o Thanos utiliza um poder de uma das joias do infinito ela ilumina aparece a cor das coisas e tal em volta e tem mais coisa cinematográficamente falando eu tinha percebido mas o 3D atrapalha muito fica o Flair sim o Lens Flair o Lens Flair o G.G. Abras manda lembrança o Lens Flair pela primeira vez na minha vida utilizado para a narrativa funcionar com certeza fica a cor vaza a cor da luz vaza e aí a gente consegue identificar melhor ainda isso e ele consegue e fica na cor do poder mesmo parece então tem uma cena específica o Thanos utiliza ele utiliza duas joias a joia que ele mais utiliza é do poder de longe tudo fica bom o tempo todo mas ele usa duas joias para jogar a lua por que ele faz? ele utiliza a joia do poder a roxa para destruir aquela lua em vários pequenos meteoros porque ele não joga a lua inteira ele joga pequenos vários meteoros e ele traz a lua para dentro do planeta Titã com a joia do espaço fica azul também então o que ele faria? se o Doutor Estranho mostra lá o Odigamoto ele usa a joia azul para pegar o Odigamoto e acabou pronto então assim eu acho que em todos os futuros que a gente tinha previsto pelo Doutor Estranho o Doutor Estranho o Thanos já pegava todas as joias do infinito e com isso ele só escolheu realmente aquilo que estava mais próximo da previsão dele ele escolheu preservar a vida do Star simples então vamos aí para outro ponto mais duas coisas importantes aqui que temos deixa eu ir para o ponto que eu sei que muita gente está agoniada isso e eu acho que acho que é esse ponto que eu vou falar né? pode falar Capitã Marvel é exatamente né? para não falarem que é mentira para não falarem que é mentira aqui ali Capitã Marvel cara Capitã Marvel como é que vai ser esse negócio Pedro? como é que essa mulher vai chegar? por que onde é que ela estava? o que é que ela come? como é que é o dia a dia dela? série preferida? gosta de Netflix? gosta de uma casa de papel? come glúten ou não come glúten? faz com os filhos? você vê Capitã Marvel vegana? cara fala aí um pouco do que a gente conversou com relação a Capitã Marvel então Capitã Marvel é muito interessante por uma série de fatores primeiro todos os filmes que a Marvel coloca entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores 4 são muito interessantes então primeiro eu vou falar um pouquinho da Capitã Marvel e tem outro filme também mas Capitã Marvel tem vários fatores mais interessantes ainda primeiro é o fato dela aparecer já na cena pós-crédito no pager do Nick Fury um pager bem estranho diria um pager bem estranho e a gente não sabe se esse pager está mandando sinal para o presente para o passado para onde ele está mandando sinal em segundo lugar a gente não sabe qual vai ser o papel da Capitã Marvel na trama sendo que o filme dela se passa na década de 90 então uma possibilidade muito interessante que a gente havia discutido envolveria tanto a Capitã Marvel quanto um outro personagem que vai aparecer aí num filme intermediário que é o queridíssimo Hank Pym o Doutor Formiga esse personagem existe minha pode confiar o Homem Formiga original e talvez talvez PH será que existiu aí um Avengeros versão década de 90? eu tenho a tendência a acreditar que sim vamos fazer uma conta base uma conta simples o Hank Pym vamos dizer assim o tutor do filme do Doutor Formiga tá vendo? você já me contaminou o tutor do Homem Formiga lá no filme do Homem Formiga que é o Homem Formiga original o primeiro Homem Formiga de todos então se esse cara que nos quadrinhos é um dos caras que fundam Vingadores é um dos fundadores Vingadores relevância altíssima na SHIELD ele, a esposa dele por aí vai aí cara a questão é no trailer do Homem Formiga o trailer novo inclusive olha só notícias notícia quente hein é papo contemporâneo hot news hot news no trailer novo que saiu ontem da gravação desse vídeo aqui o Golia tá lá ou seja a galerinha do Homem Formiga gigante vespa essa galera toda existiram eles existiram podemos inferir perfeitamente que eles formaram um grupo eu eu planto batata nisso formaram sim um grupo pronto e tem a frase icônica do Nick Fury né com o Tony Stark que fala você já ouviu da iniciativa Vingadores? é que nem é que nem Testemunho de Jeová né existe antes Testemunho de Jeová não chega não foi eu imagino o Nick Fury batendo na porta da galera lá mas é verdade eles já tinham Vingadores mas enfim você tem um minuto pra eu falar sobre os Vingadores? é sacanagem gente tô brincando tá mas enfim voltando imagina os comentários de hate das terceiras de Jeová não tem o meu grande amigo Anderson Madeira um beijo pra você você vai me proteger aqui teve isso daí e tal não sei o que e aí passou a gente tem aí o Hank Pym ele não quer mais lidar com instituições por que que ele não quer lidar com instituições? porque ele acha que o poder lá pode ser mal utilizado por que que a Karen Davis no caso a Capitã Marvel sumiu? se ela não tiver a mesma justificativa se eles não tiverem sido mandados pra uma missão ou algo parecido que após isso eles tivessem se reunido eles sei lá de alguma forma se reuniram e disseram gente a gente tava fazendo merda aqui a gente tava seguindo as pessoas erradas não é isso vamos desativar vamos sumir por aí vai entendeu? isso se encaixa perfeitamente no universo da Marvel em que a gente teve a Hydra infiltrada dentro da SHIELD até o Capitão América Soldado Invernal então com certeza tivemos N decisões teoricamente a SHIELD sempre foi a Hydra é pior ainda desde o começo sempre foi a Hydra teoricamente né? então nesse sentido com certeza seria uma organização corrupta que faria decisões no mínimo questionáveis e levaria aí a uma sensação de desprezo muito forte dos membros que fizessem parte de uma super equipe original a criação do Capitão América ela é segunda guerra pô sim aí você acha que eles pararam ali no Capitão América? não depois do Capitão América a gente vai ter aqui um ataque Kree a gente vai conseguir pegar um Kree e a gente não vai misturar o DNA por quê? porque somos bonzinhos depois do Capitão América nós ficamos boas pessoas nossa eu não tinha nem me atentado a isso cara é existe uma lacuna no Agentes da S.H.I.E.L.D. até o Homem de Ferro no Agentes da S.H.I.E.L.D. os Kree são muito relevantes na série de TV inclusive eles são utilizados para ressuscitar o Coulson ou seja ele já tem domínio da tecnologia domínio pleno para ressuscitar um cara caraca eu nem tinha lembrado disso o Pedro e o Coulson está no filme da Caron Davis da Capitã Marvel está confirmado é cara não dá para acreditar que houve uma lacuna assim do Capitão América até o Homem de Ferro ah não deixa aí eles dormindo só depois que a gente falar da Iniciativa Vingadores é que os heróis todos vão voltar o Demolidor vai acontecer o que aconteceu a Jessica Jones vai não cara eles estão existindo esse tempo inteiro a prova são os vídeos lá do Hank Pym dele agindo entendeu agindo numa guerra ou seja ele foi sim utilizado e a Capitã Marvel também a Capitã Marvel inclusive nos quadrinhos sempre que querem tirá-la de alguma aventura de algum arco porque ela é muito forte e ela desbalanceia a ação o que é que eles fazem ah ela está chateada com a humanidade ela não sabe se é humana se não é e ó ela é Kree ou não rala o peito vai-se embora para quem não sabe a história de origem da Capitã Marvel nos quadrinhos envolve basicamente três coisas a S.H.I.E.L.D. o Marvel que é um nome ultra criativo para um personagem Marvel tá tem o if e a personagem da Carol Danvers que era funcionária da NASA da CIA depois da S.H.I.E.L.D. e que ela descobre um cientista que na verdade é um super herói chamado Capitão Marvel e o Capitão Marvel acaba tendo um relacionamento com a Carol Danvers de forma que um dos inimigos do Capitão Marvel acaba sequestrando a Carol Danvers e por um acidente com uma arma de tecnologia alienígena o DNA da Carol Danvers é misturado com o DNA Kree que era no caso do Marvel então acaba aproveitando então se lembra de Agents of S.H.I.E.L.D. o Coulson fazendo aqueles desenhos estranhos na parede tendo alucinações vivendo uma vida que ele não acha que viveu e etc isso pode acontecer pode também de alguma forma estar acontecendo com a Capitão Marvel entendeu com a Carol Danvers porque ela é metade humana metade Kree e dificilmente eles vão fugir desse lance do Kree não faz sentido se não vai soar muito Capitão América vai parecer muito Capitão América é muito provável que nas fases subsequentes a gente entre na questão de invasão secreta que tem uma relação muito próxima com Kree e Skrulls e outra infernidade infernidade eu queria falar infinidade e outra infinidade de alienígenas então eu acho que é muito difícil a Marvel acabar saindo desse padrão sendo pragmático respondendo também a outra pergunta que eu sei que muita gente tem é então esse tempo todo onde é que estava a Capitã Marvel a Carol Danvers cara porque que ela não foi chamada na Batalha de Nova York esse é um ponto acho que a Batalha de Nova York ela foi muito rápida ela aconteceu muito rápida ela tem sei lá cinco dias seis dias foi assim entendeu e o outro ponto é menos é menos do que eles pegam o Hulk já vão lá para o porta-avião já juntam todo mundo já vão para Nova York a confusão acontece resolve e acabou posso estar enganado mas eu acho que são três ciclos de dia e noite então então é mais ou menos isso dois, três dias enfim não passa de uma semana então será que vai lá da mesma forma o filme dos Vingadores era de Ultron também um evento muito rápido é muito, muito, muito rápido o Era de Ultron é bem rápido também não passa de uma semana nem a pau aí a questão é sendo pragmático ela pode estar lutando contra os Skrulls que numa frente de guerra em algum canto do mundo do universo do mundo não do universo e aí você já insere no filme dela ou no próprio Vingadores 4 a possibilidade do Invasão Secreto por quê? é impossível eu quero que frise essa palavra é impossível em Vingadores 4 eles não já tocarem no assunto do próximo arco é impossível eles não fizeram isso nunca nem que seja sendo pós-trédito nem que seja sendo pós-trédito nem que seja dentro do filme mesmo exato igual que fizeram em Capitão América Soldado Invernal que inclusive foi dirigido pelos Irmãos Russo exatamente e os Irmãos Russo eles adoram finais agridoces adoram o primeiro Soldado Invernal filme extremamente agridoce Guerra Civil nem se fala Guerra Civil o mal de certa forma ganha o Black Panther o Pantera Negra conversando com o Zemo aí você diz assim opa talvez não tenha saído exclusivamente como ele queria mas saiu algo daqui é é tanto que só está acontecendo o que está acontecendo agora no Guerra Infinita porque o Zemo conseguiu o objetivo dele porque senão cara poxa se estava só meio Vingadores lá em Titã e eles conseguiram eu estava vendo o filme de novo o Homem-Aranha chegou a arrancar a manopla sim o Thanos pega de volta ele pega de volta se não fosse o Star Wars fazendo babaquice dando soco na cara do Thanos eles teriam pegado a manopla você tem noção então se só aquela galerinha que se conheceu naquele dia conseguiram aquilo dali imagina os Guardiões juntos com a formação dos Vingadores clássicos tendo todo esse tempo treinado porque tem um gap de dois anos continuado treinando na ativa evoluindo e por aí vai imagina o Pedro eles tinham detonado o Thanos eu tenho certeza que eles tinham detonado o Thanos ainda mais com essa quantidade de Vingadores novos etc e tal e uma galera que é muito poderosa e daquela maneira que assim tá tudo bem o Thanos ia chegar com três Joias Infinitas e os Vingadores tem duas beleza está realmente equilibrado e eles foram pegos todos foram pegos despreparados o Tony Stark tava correndo de manhã lembrando que ainda tem o fator primordial ali que levou o Thanos chegar tão poderoso pra lutar com os Vingadores foi meramente circunstancial porque ele consegue primeiro pegar a Joia do Poder e depois pegar uma Asgard destruída dentro de uma nave na hora de guerra exatamente aí ele pegou o Tesseract aí complicou porque a Edith ficou muito poderoso e já sabia onde estava a outra Joia se você pega o caminho natural das coisas você teria um Vingadores com a formação clássica perfeita a adição do Loki nos Vingadores a adição do Visão e da segunda formação dos Vingadores praticamente inteira com a repetição do Capitão o Clint Barton ou seja o Arqueiro o Scott Lang o Homem-Formiga e ainda a adição do Guardiões da Galáxia e obviamente um Thor revoltado pelo que havia acontecido no Ragnarok e um Hulk que não estava chateado com a Terra se você tem essa junção perfeita e eles unidos pensando num plano que faça sentido então Pedro nós temos aqui uma derrota a meu ver facílima do Thanos facílima pode ser exagero fácil do Thanos é o que você falou se com aquela formação improvisadíssima lá em Titã foi só a raiva do Peter foi o que impediu a derrota do Thanos então pronto então isso só aconteceu por conta do final de Guerra Civil isso que o Zemo realmente conseguiu quebrar os Vingadores ele acabou com os Vingadores é com certeza isso eu acho interessante essa questão da ideia dos Irmãos Russo é muito forte porque você vê declarações deles por exemplo sobre o nome do próximo Vingadores eles falam que o nome do próximo Vingadores pega no coração da história então se ele pega no coração da história isso me deixa algumas possibilidades assim que eu estava falando do Vingadores Forever mas é porque é um título de quadrinhos geralmente para os filmes dos Vingadores eles pegam títulos de quadrinhos porque a Era de Ultron não tinha nada a ver com o quadrinho mas tinha o título tem a Guerra Infinita que é um título de quadrinho também e tem um quadrinho chamado Vingadores Forever mas tem também Vingadores por exemplo Disassembled ou Assembled ou coisa nesse sentido vai ter alguma coisa a ver com esse time dos Vingadores e ou com o Thanos isso eu tenho certeza e isso é um impacto direto de todas as histórias que os Irmãos Russo fizeram vou falar até perto do microfone e se o nome não for nem Vingadores olha pode 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 com certeza entendeu a gente tem a certeza que é Avengers sequel é assim que está registrado é assim que está registrado tudo bem que ele ia ser ele foi em certas partes assim não sei se inteiramente pronto o Tony Stark saiu não sei se inteiramente mas ele foi pensado para ser uma parte 2 então está todo mundo sugerindo isso cara não duvido nada eles virem com uma brincadeirinha os novos Vingadores entendeu ou então outro grupo Supremos e a partir daí faz sentido cara 3 é sempre fechamento de ciclo no cinema faz sentido reiniciar um ciclo com Supremos 1 por exemplo inclusive você tem um ponto muito legal que é a especificidade das mortes né das mortes sim que a gente tem todos os Vingadores antigos crucificando pelo amor de Deus olha aí olha o que que acontece fica o Vingadores de 2012 para fechar um ciclo para encerrar essa trilogia de fato e fica a mais o Rocket Raccoon a Nebula tem mais alguém? a Feniceu Escarlate fica ou não? não foi-se embora eu vi isso você me pediu para dar uma olhada foi-se embora também então é exatamente isso vai morrer o mesmo galera eu tenho impressão visão ah isso é porque eu não falei uma coisa nossa eu quase esqueci de falar isso eu ia ter ficado muito bravo comigo mesmo e na segunda vez que eu vi o filme eu percebi uma frase do Caveira Vermelha que eu achei interessante que ele fala para o Thanos para pegar essa joia você precisa sacrificar aquilo que você mais ama para ter certeza que você entende o poder da joia da alma não é para ativar a joia então o que é o poder da joia da alma? quando você mata uma pessoa utilizando a joia da alma na verdade você está aprisionando a alma daquela pessoa dentro da joia então quem que eu acho que morreu definitivamente quem não participou desse processo da joia da alma então por exemplo Heindel Loki visão agora Gamora que foi sacrificada e os demais vingadores estão presos dentro da joia da alma porque esse é o poder da joia da alma a gente lembra lá dos quadrinhos do Adam Warlock que é difícil de aparecer mas ainda pode que tem lá controle sobre uma dimensão inclusive esse fator aí de todos eles estarem na joia da alma que leva a potencial importância do Homem-Formiga total e a importância do Homem-Formiga para mim é cara de novo o Homem-Formiga eu não sei nem porque está tendo o segundo filme do Homem-Formiga primeira conversa de todos porque o primeiro filme não foi o que deveria ter sido de bilheteria não foi tão forte quanto foi dirigido pelo Edgar Wright agora para ter sido foi uma confusão lá do Edgar Wright que aí ficou só com roteiro esse negócio todo e o filme está colocado estrategicamente entre um e outro eles vão mexer nisso eles vão fazer alguma coisa nisso tem alguma coisa daí o Homem-Formiga é o único que pode entrar numa outra dimensão ah porque é o único o outro está arrebatado vou colocar assim que é o Doutor Estranho então como eu acho veementemente que o Homem-Formiga não está sendo colocado ali o filme do Homem-Formiga não está sendo colocado ali à toa ele é o único que pode ficar subatômico e de fato entrar na joia quando eu estou dizendo entrar na joia é entrar na joia mesmo porque a Pox Dimension é definida como estar dentro da joia então se ele entra dentro da joia ah lá só que o Doutor Estranho e os outros estão vagando como o Homem-Formiga ficou quando ficou pequenininho né sub 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 subatômico ficou vagando lá como a expo original também ficou né isso e a memória que o trouxe de volta foi da filha dele gritando papai papai volta papai me ajuda papai então o Homem-Formiga conscientemente indo lá pra dentro da joia da alma ele pode procurar o Doutor Estranho e dar só dois toquinhos assim eima acorda né e aí juntos eles criarem ali uma volta ou não só criar uma volta o Homem-Formiga pode dar o cinto dele e colocar o cara tirar o cara de subatômico entendeu muita gente tá falando assim ele vai abrir um portal não necessariamente não tem aquela aquela rodinha azul que faz o o treco ficar grande no trailer do filme do Homem-Formiga tá lá que eles tão utilizando aqui dali de todo jeito tá aumenta diminuiu um prédio né o que é o que não é um Doutor Estranho pra isso pra um prédio e outra é eles não estão precisando mais da roupa pra ser diminuídos porque no trailer também do Homem-Formiga o personagem do Michael Pena é diminuído dentro do furgão lá o furgão inteiro é diminuído e o personagem do Michael Pena vai junto tanto que ele fala nossa como é estranho ficar pequeno sim sim com certeza é a questão de estabilidade do processo já foi descoberta aí pelo partilão tanto que ele até dá uma zoada no Scott Lang que ele fala quando ele dá poderes adicionais pra Vespa da asa da arma ele fala assim não mas você não tinha essa tecnologia ele não não tinha então assim pra mim a utilidade é essa daí de conectar o nosso mundo com o mundo pra onde eles foram fica a questão de quando vai se passar esse filme do Homem-Formiga né se ele vai ser entre o S.V. e Vingadores se ele vai terminar já dentro do Vingadores como é que ele vai ser são duas teorias uma tem gente dizendo que já viu aquele famoso pessoal que já viu que é uma mentira porque o filme não terminou nenhum corte final ainda a mentira é grande mas enfim vamos pegar os mentirosos dizem que o filme termina exatamente quando começa Vingadores o que pra mim não faz sentido Vingadores 3 tá sim Vingadores 3 o que pra mim não faz sentido porque é muito mais fácil você deixar o Scott Lang preso e fazer o filme terminar quando começa Vingadores 4 até porque a Natasha ela falou isso ela fala que tanto o Hawkeye quanto o Nome estão presos porque a família deles não aguentaria etc isso é um acordo com o governo isso exatamente então na minha cabeça ou se passa do meio pro fim do Vingadores 3 que pode aquilo ali pode estar acontecendo no meio de Vingadores uma vez que a confusão pode ter soltado comigo é e a confusão foi muito fora da terra também né isso até porque se eu pensar o Vingadores 3 é o de período de tempo mais curto de todos né sim porque ele não tem o maior problema que é deslocamento porque o Thanos tem a porra da joia de espaço que transporta ele pra qualquer lugar e você pega lá na terra dois diazinhos no máximo é dois dias então nesses dois dias a invasão inicial como tudo se passa em Nova York na Marvel a invasão inicial pra ter quebrado a prisão como em Fumiga tava danada e outra o Donut Gigante entrou ali e foi-se embora acabou exato acabou não destruíram a novel depois é que a gente vê o Nick Fury e na verdade todo mundo começou a virar pó cara eu não sei porque eu não revi então aqui nos comentários o pessoal pode fazer isso me disseram me abordaram hoje no meio da rua espero que seja tudo bem tá tudo bem não foi amiga minha a é não foi amiga quem foi que falou tá não lembro quem foi que falou me disseram me abordaram e disseram ó eu tava reassistindo o Doutor Estranho e eu vi que quando o Dormon Moon morre lá o antagonista do Doutor Estranho ele vira pó que nem do Vingadores 3 então eu tô aqui pra rever o Doutor Estranho do Dormão não o Cacilhos isso, isso, isso interpretado por Mads Mikkelsen isso aí disse que quando morre vira poeirinha eu realmente não lembro tô pra reassistir o olho dele é roxo né hã? o olho do Cacilhos é roxo é roxo é roxo enfim só soltando aí só jogando pra top isso é uma coisa que eu vou não tem nada a ver com esse papo mas você me lembrou de uma questão e me mostraram também que eu achei genial que o olho que o Rocket Raccoon dá pro Thor pra ele reganhar o olho ele cita no Guardiões 1 ah é? quando ele tá na prisão ele fala vou precisar disso, disso, disso vou precisar de uma perna aí ele fala assim ah achei que ia ser engraçado igual um cara e ele conta a história do olho boa, é isso mesmo legal gente, caralho melhor ainda se eu tivesse pego o olho do Randall né aí seria mais fácil mas a questão do Homem-Fumbiga é realmente essa é saber onde é que eles vão passar o filme e talvez vocês até por exemplo se fosse a questão mesmo do microverso do Homem-Fumbiga interagir com a joia da alma eu acho que seria até uma questão inteligente da Marvel fazer essa explicação no filme do Homem-Fumbiga pra não ter que fazer esse setup todo no Vingadores 4 ah não faz sentido até que por exemplo a galera tava falando assim ah eu vi isso ah não tem setup não tem backstory pra Vingadores 3 é gente tem 80 filmes considerando 18 filmes né 18 filmes não tem backstory mas no filme em si tudo bem não precisa ter backstory a galera não entende isso é quase um programa de TV tá ligado Westworld é tipo Westworld são 18 episódios gigantes que levam a combinação do Vingadores 3 da mesma forma eles podem usar o filme do Homem-Fumbiga pra fazer N setups aí do Vingadores 4 ou qualquer que seja o título do filme justamente justamente temos outro ponto temos mais um só é mais um só que a gente tinha anotado aqui que eu tinha anotado porque eu queria falar disso e no filme excelentíssimo Vingadores Guerra Infinita que atualmente está com o décimo melhor filme da história no IMDB é um pequeno exagero mas está valendo é sério exagero está lá com nota 9 no IMDB pra você ter ideia sabe qual outro filme tem nota 9 Poderoso Chefão 2 tem nota 9 que exagero eu dei nota 9 também não posso falar nada porque eu estou falando da nota mas enfim o negócio de nota às vezes é complicado mas enfim no Avengeros para com nota eu gosto da nota até o fim do Além da Crítica você vai para com eu gosto de jogar no Excel organizar por nota jogar no Letterboxd botar as estrelinhas nossa senhora é toda uma equação matemática é minha frustração de não ter feito exatas mas enfim o Thanos fala claramente que ele destruiu o Zandar sim e tendo isso em mente tem um personagem que eu particularmente gosto bastante e é conhecido como o último sobrevivente de Zandar e muitos dizem que é basicamente o super-homem da Marvel e é ele o queridíssimo Nova e o Nova tem uma relação bem assim próxima da outra personagem que a gente havia citado aqui algumas vezes a Capitã Marvel cara se você bota o Capitã Marvel e Nova no jogo mudou tudo exato não pode ser apenas o Thanos tem que vir mais coisa exato porque são personagens muito muito fortes e eles podem aparecer eu acho que o Nova tem uma chance tangencial de aparecer na Capitã Marvel inclusive e eu acho que outro personagem que pode aparecer aí sim no Vingadores 4 apenas e não no filme do Capitã Marvel é o queridíssimo Adam Warlock porque ele tem o setup dele feito no Guardiões da Galáxia 2 em uma das cenas pós-crédito e ele nos quadrinhos tem uma relação assim umbilical com a joia da alma então eu acho que ele pode aparecer ele foi criado a partir de uma isso então eu acho que até não seria o melhor a melhor ideia possível para a Marvel mas eu acho que é possível o aparecimento tanto do Nova quanto do Adam Warlock e a sua opinião sobre isso e do Felipe Santos cara eu acho eu acho um pouquinho Deus Ex Machina virem vierem colocarem dois personagens novos quiçá três a Capitã Marvel ela muda o jogo ela muda o jogo mas ela ainda deixa o jogo um pouco equilibrado eu acho muito difícil quase é porque perderam o Felipe Escarlate perderam visão exatamente uma galera forte exatamente combinados Capitã Marvel com Nova ou Capitã Marvel com Adam Warlock ou Capitã Marvel com ou melhor dizendo Nova com Adam Warlock que é muito difícil para mim já desbalanceia muito o jogo e pior ainda os três juntos cara os três juntos então traz o Galactus é a sua fiesta de Galactus você falou isso agora entendeu ou então sei lá mas imagina que foda esse negócio da Fox com a Disney rolando aí nos partidores poder pode mas eu acho que falta menos de um ano e teoricamente 70% do filme já foi feito mas se chegam aí e soltam o nome lá Vingadores 4 Celestiais e vai falar tipo aí a gente onde estiver a gente vai fazer uma lenda crítica porque aí o negócio muda aí a brincadeira muda um pouco não muda bastante então eu acredito que no máximo entra Carol Davis no máximo entra Capitã Marvel vão buscar sim um protagonismo para ela não acredito num filme de núcleo único acredito num filme de pelo menos dois núcleos e muito me leva a crer que ela terá um núcleo sidequest que ela demorará a se juntar aos Vingadores porque se ela tem esse background que a gente está falando de talvez tenha participado de uma equipe e essa equipe tenha falhado porque ela participaria facilmente de outra equipe a partir de um recado de um cara que virou pó eu acho que ela ia entrar provavelmente inicialmente nesse massacre de Zandar eu acho que ela ia observar isso porque ela poderia ter alguma relação com a nova core já que ela estava no espaço pelo menos eu assumo que ela estava no espaço ao longo da evolução do MCU assim como o Peter Quill estava por exemplo então faria muito mais sentido para mim a Capitã Marvel estar lá examinando o que aconteceu em Zandar do que realmente preocupada com o que aconteceu na Terra concordo então isso me levaria a conclusão que o page do Nick Fury é a questão do De Volta ao Futuro a gente tinha conversado o que a gente tinha sugerido que o page do Nick Fury manda uma mensagem para o passado não é isso? avisando simplesmente lembra no De Volta ao Futuro que o Doc Brown burla as regras dele mesmo manda uma mensagem e diz que é para ser entregue só no tempo o Nick Fury pode ter mandado uma mensagem para o passado inclusive para o Nick Fury com cabelo a gente não sabe se a mensagem foi para ela muita gente está dizendo não ela não a mensagem pode ter sido para ele Nick Fury dizendo para ele Nick Fury no passado o que ele tem que fazer para preservar talvez a Capitã Marvel e aí sim mantê-la útil para o futuro ele pode ter mandado uma mensagem para ele mesmo dizendo assim adormece essa mulher porque a gente vai precisar dela no futuro com certeza até sabendo porque por exemplo o Nick Fury não está lendo essa estrutura corrupta da SHIELD então até tipo assim preserva mesmo porque eles vão fazer merda vão fazer um Vingadores que não vai dar certo e essa mulher é muito poderosa a gente precisa dela aqui no futuro exatamente então a minha eu adoro essa teoria essa teoria é boa adoro essa teoria até porque eu vi de volta para o futuro 2 ontem igual eu estava de falar é? eu vi essa carta do Doc Brown de 70 anos que ele estava ah Mard estou vivendo imagina o Capitão o Capitão não Vingadores 4 ou melhor o Capitão Marvel o Capitão não a Capitão Marvel terminando o filme lá não ela recebendo o Pager mas o Nick Fury recebendo o Pager na cena pós-crédito e o início sendo a mesma cena o início de Vingadores 4 sendo essa mesma cena poxa eu acho que dá um valor de produção bem legal para o universo o que eu acho que vai acontecer com o cena pós-crédito só para finalizar aqui mesmo que a gente já está em quase uma hora de podcast é isso aí é isso aí eu acho que a cena do pós-crédito do Homem-Formiga vai ser uma cena de outro filme igual o Homem-Formiga original teve a cena do Guerra Civil eu acho que a cena pós-crédito do Homem-Formiga vai ser Capitão Marvel você acha que vai ser Capitão Marvel? eu acho que vai ser Vingadores 4 uma cena do filme literalmente uma cena do filme na minha cabeça está Hank Pym e Capitão Marvel Carol Davis pode ser na minha cabeça mas o que vai ser de outro filme eu tenho confiança porque é um precedente um dos dois vai ser do Vingadores 4 então é isso aí show? macho então a gente conversamos aqui de Vingadores 2012 a gente não conversou de uma coisa se você quiser falar ainda de troca de almas podemos falar não deixa essa teoria para outro ponto porque ela já está meio furada está meio furada? já deu umas furadas nela hoje também falamos então de Rocket, Raccoon e Nebula Homem-Formiga de Thor agora o Thor quer ter o poder do Heindal e da Bycross Capitã Marvel papel na trama vem de 1990 Adam Moller Pager é falando de tudo outra coisa que não falamos vai ter um vídeo do seu canal acredito que é uma teoria envolvendo o famigerado Incidente Incitante exatamente mas é mais para frente é mais no futuro e se relaciona dando o spoiler relaciona-se com Ashuri Thanos e Joia da Mente é um rapaz que bebe da fonte da Joia da Mente gente eu acho que é isso comenta aqui embaixo a gente falou muita coisa o título aqui é muitas, muitas, muitas teorias mesmo porque realmente são muitas teorias a gente ainda não arranhou a superfície do filme falta muita coisa então comenta aqui embaixo dá dicas aí e o Além da Crítica o próximo né vai ser lá no canal do Pedro lá no Abaixo da Crítica acesse o Abaixo da Crítica assim que sair desse vídeo aqui veja o outro por Além da Crítica caso você não tenha visto mas o mais interessante o mais sábio a se fazer é assinar a playlist pegar a playlist assinar lá direitinho porque aí você fica recebendo todos os novos vídeos seja no meu canal seja no canal do Pedro então comenta aqui embaixo se gostou do vídeo já sabe joinha se não gostou dá deslike Pedro dá deslike claro tem que saber o feedback das pessoas pronto se não gostou disso aqui meu amigo dá deslike beijo em todos até o próximo vídeo vai lá no canal do Pedro e tchau 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 tchau